ao som do catuaba com amendoim, tocando na programação da oito sete ponto nove até seis, o forrozeiro tá por aqui, botando forró pra você curtir, tamo de volta, na melhor estação de forró do Brasil, até seis, menino! Muito bem, são cinco e quarenta e quatro, como prometido, a galera em casa esperando, aguardando, ansioso, estamos aqui ao vivo com a grande atração de hoje, Gaspazinho, ao vivo daqui a pouquinho no Espaço Show Lousiense, a galera de prontidão aguardando esse show, estamos ao vivo aqui com ele, Neto Gaspazinho, boa tarde meu irmão! Boa tarde meu querido, e aí como é que você anda? Tudo bacana né Neto? Boa tarde a todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa, noventa e sete vírgula nove. Oitenta e sete vírgula nove, estamos aqui! São cinco e quarenta e cinco, Neto chegou de viagem agora, cansativo né Neto? Cansado, cansado. Vamos fazer o mais breve possível aqui pra descansar pra daqui a pouquinho e curtir, fazer um show bacana! Neto me conta aí a sua história desde o início até o Gaspazinho, você cantava o que que era? Você cantava música gospel? Cantava não, eu tocava na igreja, eu tocava bateria. Ah, tocava bateria. Aí depois fomos montar uma banda, eu virei back vocal e terminou parando o Gaspazinho. Muito bem! Quando você passou pra Gaspazinho, como foi a aceitação da família? De repente do gospel pro pagode, como é que é? Não, minha família sempre me apoiou nas minhas decisões. Minha mãe apesar de ser pastora, mas sempre apostou e tipo, confiou nas minhas decisões. E fico muito grato a isso e sempre me ajudou bastante. Muito bem, estamos ao vivo com o Neto Gaspazinho. Daqui a pouquinho, Gaspazinho ao vivo e vai no cavalinho. Como é que você explica esse grande sucesso que estourou em todo o Brasil até hoje? É estourado nas principais emissoras de rádio, TV. Como é que é que você explica todo esse sucesso, Neto? Rapaz, eu não sei explicar. Foi uma música que ganhamos de presente, a música deu certo, bateu no ouvido da galera, a criançada adorou, a idosos, a juventude, todo mundo gostando. E graças a Deus está aí até hoje. Isso é muito orgulho para o compositor e para a gente que vem representando ele. Neto, mas o que é que é? Cantar era o que você sempre quis ou foi uma oportunidade que surgiu? Rapaz, eu já queria ser cantor desde pequeno. Na verdade, eu queria ser músico. Hoje, eu sempre gostei de bateria e percussão. E virar cantor foi uma oportunidade. Foi uma oportunidade, eu aproveitei, abracei e cantar até hoje. Tem alguém que estava cantando, ficou doente, você de repente pegou a oportunidade? Foi meu primo que estava cantando e aí ele resolveu não ir no dia e faltava um cantor, eu sabia todas as músicas e aí fui cantar e até hoje também. Aí você tomou o lugar do rapaz. E aí como é que ficou a sua relação com ele? Está de boa até hoje, ele canta outra banda e estamos aí até hoje. Neto, agora e por que Gasparzinho? Rapaz, esse nome surgiu quando eu estava gravando CD. Esse nome já tem desde 2007. Aí chegamos na hora de gravar, ficou que nome vai botar, que nome vai botar. Aí foram, chegou a hora de almoçar, foi todo mundo comer e estava passando o desenho no Gasparzinho. Quando voltou, falou assim, bota Gasparzinho. Gasparzinho. Ficou Gasparzinho. A ideia pintou, surgiu Itaí. Pintou Itaí. Estourando. Você esperava todo esse sucesso, né? Rapaz, eu não esperava não. Agora, na verdade, ninguém nunca espera. E graças a Deus deu tudo certo. E estamos aí administrando, tentando levar, tentando não, levando alegria para o povo e tentando fazer a galera muito mais feliz com várias músicas novas. Tem música nova hoje mesmo, vou estar lançando uma música nova aí no show. E a galera, espero que a galera goste. É surpresa ou pode cantar um pouquinho aqui? Surpresa, é surpresa. Como é aquele pé-teleco, né? Como é que você... Porque está especulando na cidade, o que está especulando na cidade é que Gasparzinho é o falso, é o verdadeiro? Mas esse é o original. Está aqui no estúdio, esse é o verdadeiro, original, Gasparzinho, né? É, eu falo direto que Gasparzinho só tem um. É o do desenho. E fora esse, só esse sou eu. E na verdade o falso, o falso na verdade, eu acho que acredita assim, todo mundo já sabe o que é o falso verdadeiro. Na verdade tem quem gosta de falar, quem não tem o que fazer, aí fica falando. Porque normalmente a galera sabe que é o verdadeiro, que é o falso. O contratante, na hora de contratar, ele sabe que é o verdadeiro, que é o falso. A galera que tem Instagram aí, só entrar no meu Instagram, Neto Gasparzinho, vai ver lá. E eu sempre estou postando a agenda do fim de semana. E tipo assim, eu agradeço a todos os contratantes que vêm contratando a gente. e uma vaia pra quem não contrata, contrata o falso, que na verdade... Então esse negócio aí de que o povo está dizendo, ah, é falso, é o Gasparzinho falso, é boato, é falso. Na verdade, o que não tem o que fazer, aí fica falando, na verdade é o seguinte, porque não compra o ingresso, e vai verificar de perto, e amanhã você se comentar na cidade se for verdadeiro ou falso. Mas a banda nem chegou na cidade, o cantor nem chegou. Nem chegou. Antes de chegar, o povo já está falando que é o falso, aí é brincadeira. Neto, agora eu vou te contar, o que está se vendo agora esses dias, é muitas crianças, muito jovens, campando o ingresso do Gasparzinho. O que quer dizer? É um público diferenciado, né Neto? Rapaz, o público da criançada, eu fico muito alegre e grato que a criançada vem abraçando o nosso trabalho, e graças a Deus vem dando certo, viemos com música aí pra alegrar, agora tem a do Patinho mesmo aí, meu parceiro da aventura, tem a música do Sapo, que a gente vai botando, porque normalmente nos nossos shows vai muita criançada. E aí a gente tenta botar a novidade de hoje em dia com o passado, que é a música que a mãe cantava, o Minho Dormir, uma canção de Niná, a gente vai mudando algumas letras, e graças a Deus está dando tudo certo. O pessoal de casa que está ouvindo o Boato Falsa aí, estamos aqui com o Neto Gasparzinho, daqui a pouquinho ao vivo, pra galera sentir a pressão no Cavalinho Neto. Como é que é cantar o Cavalinho ao vivo aí? Canta uma palhinha pra galera de casa. Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim, ela pirou de vez, aguarde mais tarde e tem maldade. Gasparzinho daqui a pouquinho no Espaço Show, Luzinho, se compra o teu ingresso antecipado e atenção, hein? Gasparzinho pela primeira vez em Santa Luzinho, o que é que o povo pode esperar por Gasparzinho hoje no show, né? Rapaz, pode esperar muita novidade, que estamos vindo com repertório novo, músicas novas, tem uma brincadeira que a gente faz também, que no show a galera sempre gosta, estamos sempre inovando, pra deixar a galera sempre contente, pode esperar que tem muita novidade. Muito bem, valeu! Vamos aqui que o nosso tempo tá terminando já aqui, o Neto chegou de viagem agora, quer descansar um pouco e repousar pra logo mais fazer um super show? Estamos aí, você já tá há quanto tempo cantando, Neto? Na banda Gasparzinho? Já, vai fazer dois anos agora em setembro. Rapaz, e como é que pode o sucesso estourar de uma hora pra outra assim? É a benção de Deus, né? É a benção de Deus, é muito tempo de trabalho, fora do Gasparzinho, antes a gente já vinha tocando em outras bandas, e graças a Deus deu certo quando a gente gravou o Gasparzinho agora, eu acho que chegou a hora, Deus falou assim, a hora é essa, e aí graças a Deus tá dando tudo certo. Ainda tem alguma coisa que o Neto Gasparzinho tem a realizar em sua vida? Porque ele já foi em programa de Ratinho, já foi em programa de Jacaré, já foi no Gilberto Bar, aliás, o que que falta pro Neto Cantor realizar em sua vida? Rapaz, eu agora, só uma namorada que eu tô solteiro. O pessoal de casa, tá aqui ao vivo no estúdio original, esse não tem cópia não, meu irmão, Neto Gasparzinho daqui a pouco, aproveita Neto, convida o povo, convida não, porque muita gente já vai tá no show, vai tá lotado, casa cheia, se Deus quiser, agora deixa aí uma mensagem pros seus fãs, pros amigos que curtem Gasparzinho, pra quem não gosta também, deixa uma mensagem pra todo mundo aí. Quero deixar um abraço a todos que curtem nossa música, pra quem não curta e também escuta de qualquer jeito, porque passa na casa o vizinho tá tocando, ou tá tocando o som de carro, a galera do som de carro aí, um abraço que vem tocando o nosso som, a criançada, estudar, jogar bola e respeitar o pai e a mãe, e vamos curtir o Gasparzinho. Um beijo no coração de todos, que Jesus abençoe a todos vocês, quero agradecer a rádio oitenta e sete vírgula nove, tamo junto, e outra, agradecer também o contratante aqui, que acabou de chegar aqui. De produção, estourado. Acabou com o velho, Marcos Pardegra. Pense. Pronto. Neto, muito obrigado, que Deus abençoe sua carreira, continue abençoando. Quero avisar que a gente acabou de chegar agora nos Estados Unidos, semana. É, é verdade? É, a gente tava lá, chegamos, ontem, ontem. Isso. Aí tocamos em Itucuruí, tocamos ontem em Loreto, sei lá, não lembro na cidade não. E hoje estamos aqui, já viemos direto nos Estados Unidos pra tocar essa turma aí aqui. Rapaz, que benção, né? Graças a Deus, tudo deu certo. Quero agradecer a vocês aí, que vem tocando o nosso sucesso na rádio, que Jesus abençoe a todos vocês. Um abraço, fique com Deus! Falareto! Daqui a pouco nós volta, segura aí, Brasil! É, contrato. Obrigado, Brasil, a gente fica por aqui prometendo voltar amanhã, amanhã não, segunda-feira, que hoje é farra, é curtição. Daqui a pouquinho tem Gaspazinho ao vivo pra toda a galera curtir. Enquanto isso, eu vou pra casa tomar banho, me arrumar, meu perigo que tá aqui hoje, o Forró Como do Centro, junto com o Gaspazinho. Tchau, tchau, Brasil! E já pode arrochar o pão! A Forrózão Pé de Serra Cubate É que caça cabaço Ao vivo Vem comigo, gente boa! Simba!